Fala pessoal tudo tranquilo? Hoje aqui vou fazer uma review de um fumo da Social Smoke, o Fret Vanilla. Eu estava conversando com o Dorfo lá, um grande amigo do fórum, aí eu perguntei qual fumo ele queria que eu gravasse. Eu falei os que eu tinha que ele pediu para eu gravar desse, então em homenagem ao Dorfo esse review vai ser desse fumo. Vou mostrar o corte para vocês. É um corte médio, médio para pequeno. Esse fumo não é muito molhado, ele é meio melecado. Corte cor marrom, sem corante. Eu vou preparar aqui no Alien. Alien do Sakamoto inclusive, que a gente teve uma pequena troca. Quem estava com saudade do Sakamoto tem uma presença dele hoje aqui. Eu vou colocar aqui o fumo. Esse Alien novo ele é bem... Ele é mais fundo né. Então dá para você fumar todas as marcas tranquilas nele. Já experimentei Miso, já experimentei Nakla, já dá... E dá para fumar tranquilo tá. Estou preparando com a mão porque... O esfumo não suja muito a mão, igual Fanteja, tanto disso. Então dá para preparar tranquilo. Não precisa do garfinho. Coloquei. Deixei ele meio soltinho. Bem espalhadinho tá. Não tem muito truque. Acho que dá para vocês verem. Eu estou usando um alumínio de cozinha tá. Eu dobrei ele em dois porque ele é muito fino. E aí quando eu ia colocar no rocha ele rasgava. Então eu coloquei em dois. Vou apertar aqui bem. Hoje especialmente não está tendo nenhuma música de fundo. Eu estou gravando na sala de casa. Já é mais de... Já são duas horas da manhã. O pessoal já está dormindo então... Não vou colocar nenhuma música para não acordar nenhum. Então vamos lá. Furação. De padrão. Os três arnais. Faço alguns menorzinhos em volta para não apagar o carvão. Esticar bem aqui Que essa alumínio fina Não estica legal Acho que é isso aqui Dá pra vocês verem Curação normal Fazer um aqui no meio só pra garantir Travar o fluxo Aprendi com o Andrei Na última review, que ele faz sempre Tá Então é isso Já volto aí fumando pra vocês Pronto pessoal, voltei Já tô com a arguilha acesa aqui Fumando uns 5 minutinhos Só pra acender legal Mostrar a fumaça pra vocês Tô usando meu KM O Alien que vocês viram Tô usando 3 Coconaras Cúbicos O Abafador E a Noose com a Moon Cover Que era uma dica que eu queria dar Que eu vi o pessoal perguntando Se ela entrava na Noose Se dá pra usar Dá pra usar tranquilo Vocês conseguem ver legal Além de deixar a Noose que não é muito bonita Deixa ela bonita E E dá uma proteção Porque Se cai um carvão Não vai estragar sua mangueira Só vai estragar a Cover Que é do Lembrando Do Mutretas Quem quiser comprar Só procurar ele no fórum Ou já tem a venda No Tio Bob também E Vou falar do cheiro do fuma Ele tem um cheiro de baunilha Só que ele não é doce Assim Ele não é um cheiro muito doce Não é Não tem nada de enjoativo O cheiro Cheiro bem gostoso De baunilha Aquelas As que tem pra bolo mesmo Frasquinha e tal O cheiro é igualzinho Vamos ver a fumaça Tá acendendo Mas dá pra ver que é uma fumaça Muito boa Ela aumenta um pouco ainda De quantidade Durante a sessão Todos os fumos da Social Smoke Nível de fumaça É o mesmo padrão É excelente O gosto dele Fala um pouco do gosto O gosto é bem Bem fiel ao cheiro Ele não Não perde Assim O nível de cheiro Pra gosto Não é tão diferente A Intensidade Você sente bem O gosto da baunilha Mesmo Não é doce Não é enjoativo Vamos fumar tranquilo Dois Rocha Se você gostar Três Não Não enjoa No meu ver Não enjoa O Dorfo Tinha me perguntado Também do Rucafina De baunilha De De baunilha Eu experimentei Também com o Saka Depois vamos ver Se a gente grava Uma review Pra fazer uma comparação Como eu falei Pro Dorfo Eu achei bem parecido Eu achei o da Rochafina Um pouquinho mais doce Assim Um pouquinho mais enjoativo Mas também É muito bom Depois a gente vai gravar Uma review E ver se dá uma comparada E tal Acho que é isso Eu dou uma nota Ótimo Um 8 9 Presfumo É Eu gostei bastante dele E acho que é isso Obrigado aí Todo mundo que assistiu Mesmo uma terça-feira Aí no blog Cliquei no banner Ali do lado Do Aqui do lado do blog Pra ajudar a gente É Se inscreva no canal Do YouTube Favoritem Dei gostei Pra ajudar a divulgar Que sempre vai ajudar O fórum O blog a crescer E entrem no fórum Participem lá Tem muita informação Pra quem tem dúvidas Deem uma entrada Antes no fórum Que lá Provavelmente Vocês vão achar A resposta da dúvida Tá Acho que é isso aí Ficou essa review Pra vocês Um abração Até semana que vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto